Eu não resisto, Ana de Estões, mas há sempre esta vertigem. Não sei se há sempre. Autocrática. Ah, sim. Ah, de miúrgos. Ah, não há. Vamos desenhar o mundo. Eu penso que sim. Pergunte-lhe. É evidente. Senhor arquiteto. Mas eu penso que sim, mas não me parece que possa haver grandes alternativas. A questão é que o mundo pode ser desenhado em pequenas doses e tentando sempre reconduzi-lo ao homem e fazê-lo à medida do homem. E a arquitetura do Corbusier é completamente clara em relação a isso. A casa que a Ana referia, aquele módulo da unidade de habitação, é interessantíssima enquanto espaço interior, em que ele pôs a trabalhar a Charlotte Perriand, sobretudo na cozinha, o Jean Prové que desenhou a escada, que é fantástica, e depois a divisão dos espaços entre as crianças com aquele quarto duplo e a casa de banho que parece uma casa de banho de navio. É o equilíbrio certo entre os metros quadrados, os metros cúbicos. E o quarto, aquilo é fantástico. E as funções, é extraordinário. E emociona. O quarto principal que está em mezanino sobre a sala e que faz assim uma espécie de espaço dos crescidos, a varanda, tudo aquilo tem uma delicadeza e um sentido humano completamente fantástico. É isso que os arquitetos ambicionam, é chegar a esse ponto em que tudo parece refletir-nos e bater certo.